Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e no vídeo de hoje vamos falar aí da saga do Banco Itaú que agora mais uma vez vai tirar os cartões do credit card de ponto A no Recarga Pay e no PicPay ou seja o Itaú está fazendo a limpa contra o Recarga Pay e o PicPay Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o Sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank bom pessoal é o seguinte você não ouviu errado antes a gente já viu isso se repetir com os cartões do Itaú Card ou seja a empresa que faz parte do conglomerado do Banco Itaú o principal emissor desses cartões anteriormente a tudo isso aí ele já tinha retirado os cartões do Itaú Card praticamente que todos os cartões de crédito do Banco Itaú deixaram de pontuar em compras ou transações que você fizesse por parte do PicPay ou do Recarga Pay isso mesmo independente da compra da transação que você fizesse no Recarga Pay ou no PicPay depois da medida que eles tomaram com os cartões do Itaú Card você não estava mais pontuando não estava mais acumulando pontos nenhum apenas nas carteiras que eles determinaram que poderia ser feito isso agora bola da outra vez mais outra tacada contra o Recarga Pay e o PicPay agora são os cartões do credit card por quê porque a credit card para quem não sabe também pertence ao grupo Itaú ou seja também pertence ao Banco Itaú e como ele já vem aí nessa disputa com o Recarga Pay e também com o PicPay que são seus principais privais rivais em carteiras digitais pois para quem não sabe o Banco Itaú também tem sua carteira digital que no caso seria a IT do Itaú que a gente bem sabe que foi lançada pela instituição para concorrer com o PicPay e também com o Recarga Pay porém mesmo ela tendo suas vantagens tendo seus privilégios não estou dizendo aqui que a carteira seja ruim porém a gente bem sabe que ela não emplacou ou seja ela não deslanchou não chegou nem perto de fazer concorrência ou frente com as demais carteiras que são presentes hoje no mercado não fez frente com PicPay não fez frente com Recarga Pay também não fez frente nem com o mercado pago e agora acredito eu como medida praticamente que para forçar os clientes migrarem para carteira IT a carteira digital do Banco Itaú o Banco Itaú está fazendo isso aí não deixando mais os cartões da Itaú Card funcionar em acúmulos de pontos gerações de pontos no Recarga Pay e no PicPay agora chegou a vez dos cartões da Credicard também deixarem de pontuar e como vocês podem estar vendo aí de fundo esse é o comunicado da Credicard que já está mandando para os clientes que possuem cartões que pontuam nessas carteiras você está sendo avisado que a partir dessa data você vai deixar de pontuar nessas carteiras e eles deixam bem claro no aviso que você vai deixar de pontuar nas carteiras paginas PicPay e recarga Pay bom gente mas essa é apenas a minha opinião agora eu conto com a sua opinião com o seu ponto de vista a respeito desse assunto deixa aqui abaixo no campo dos comentários e vamos dialogar a respeito e tudo isso aí que está acontecendo no mundo dos cartões de crédito mais precisamente com Itaú Card e Credicard bom e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais as pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.